Pobo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. Enfim, estamos aqui com ele, novo Honda City. Isso mesmo, ele passou por uma série de mudanças, não mudou a plataforma, mas tem uma nova dianteira, uma nova traseira, um interior bem mais refinado. Tudo porque, você sabe bem, Civic não estará mais entre nós como nacional em 2022. E o City quer preencher um pouquinho dessa lacuna. Com preços entre R$ 108 mil e R$ 123 mil, dividido em três versões, ele também tem mudanças legais ali no motor. Como ele anda? Quanto bebe? E se vale a pena comprar, eu conto depois da vinheta. Roda aí, Hans Sebastian Donner. E por falar em preços, é público e notório que o preço dos carros zero quilômetro está o olho da cara, não é mesmo? Mas, você pode fazer o melhor negócio da sua vida com os meus parceiros da Acreditas Auto e a garantia para sempre. Você que me acompanha por aqui, vê sempre eu falando dos meus parceiros da Acreditas Auto, porque eu acredito que é o melhor lugar para você comprar, vender ou trocar o seu seminovo. Isso porque eles são os únicos que inspecionam mais de 250 itens do carro que você vai levar para casa. E eu tenho mais uma novidade dos meus parceiros aqui. A garantia vitalícia, a garantia para sempre, a garantia inédita no mercado de seminovos. É isso mesmo, você vai comprar um carro na Acreditas Auto e vai ter garantia enquanto você estiver com o carro. E mais do que isso, eles também mandam os lembretes e umas orientações do que você deve fazer para as revisões do seu carro. E isso não custa um real a mais. É isso mesmo, parece de pai para filho, né? E praticamente é. Aproveite já, vai aqui no link na descrição do canal e clica lá para saber mais da garantia para sempre, Acreditas Auto. E eu, se fosse você, não perderia essa chance por nada. Incrível, né? Mas outra coisa que também é incrível é que a plataforma não mudou, mas o carro sim. E você pode dizer assim, ah, mas se a plataforma não mudou, não tem nada de novo, João. Algo que eu tendo a concordar. Mas toda essa estrutura aqui foi refeita. Aumentaram a rigidez torcional em mais de 20%, com aços formados a quente, né? De alta e ultra alta resistência. E deixou o carro mesmo 9 centímetros maior e 5 centímetros mais largo, 4 quilos mais leve. É, maravilhas da engenharia. Outra maravilha da engenharia que também quer colocar um grau de refinamento que o City ainda não tinha, justamente para fazer, às vezes, de um Mini Civic. Está aqui na frente os faróis de full LED. Aliás, é tudo LED. Luz de seta, aqui a luz diurna, o farol, farol alto, farol baixo e também os faróis de neblina. Aqui você também pode ver outra semelhança com o Civic, que é esta grande barra metálica aqui na frente. Tá com uma cara de Civic, não tá? Na versão Touring, que é esta que nós estamos usando aqui, ele também tem sensores de acionamento dianteiros. Algo que você não vai encontrar nem na EX-L, nem na EX. Conta aí. Gostou dessa frenteira, como diria meu amigo Lucas Torres? Eu achei bem imponente. E na traseira também tem novidades substanciais. Mas antes de chegar na traseira, vale lembrar que aqui temos uma camerinha embaixo do retrovisor, como você viu nos Accord a partir de 2015. Os faróis de full LED são exclusivos desta versão Touring. Algo que não acontece com estas rodas de 16, que eu achei que poderiam ter 17 polegadas. Como o carro ficou mais largo e mais comprido, essas rodas parecem... Eu calçando 39. Outra coisa que é de série em todos os sites, desde a versão EX, são estas belas lanternas de LED. Achei bem bonito este desenho. O porta-malas não mudou nada. Continua com as características, alças pescoço de ganso. Aqui, recoberta com aquele tecidinho, tipo cobertor de morador de rua. E temos 519 litros de capacidade. Aqui, as lanterninhas que iluminam a placa, são halógenas. As lanternas são de LED. Bom, o para-choque traseiro também foi remodelado. Ganhou até um ângulo de saída melhor. Não sei porquê. Talvez tenham visto que há uma demanda para passar em valetas, sem perder partes do para-choque em lascas, né? Achei bem interessante. O sensor de estacionamento traseiro é de série a partir da versão EX-L. Na EX, é só câmera mesmo. Agora, vamos lá debaixo do capô, que tem mudança também substancial lá e também em desempenho e consumo, hein? Vem ver. Pois é, pois é, pois é. Você pode até imaginar que este motor 1.5 é o mesmíssimo da geração anterior. Não é. A Honda falou que muitas partes dele foram trocadas e que ele deu origem até uma nova família de motores a combustão 4 cilindros da marca. Pois bem, aqui temos o motor 1.5 com o I-VTEC e injeção direta. Tem também o VTC, que é mais um variador de fases aí da abertura e fechamento das válvulas, que antes da injeção direta e desses novos comandos, ele gerava 115 cavalos máximo com etanol. Agora, são 126 cavalos e o torque passou de 15,3 kgfm com etanol, que era o torque máximo, a 4.800 rpm para 15,8 Nm a... Vai embora. A 4.600 rpm, pois é. Também tem algumas mudancinhas no câmbio CVT, que simula sete marchas e consegue agora que você, nas descidas, tenha freio motor sem precisar pôr na função S nem acionar as borboletas. Ficou bem interessante. Ainda não tenho os números de 0 a 100, mas segundo a Honda, ele é bem melhor. Quer dizer, bem melhor não dá, né? Bem melhor. Melhor do que o do Volkswagen Virtus, com motor 1.0 turbo, e também do Hyundai HB20S, com motor 1.0 turbo. Isso veremos num segundo contato, onde pegarei uma versão menos sofisticada do que essa aqui. Em consumo, pelo que eu consegui medir com esses pezinhos 44 e essas mãozinhas com luvas de beisebol, eu fiz 9,8 km por litro em trecho urbano, bem castigado e bem, bem, bastante trânsito. Não é o habitual que eu costumo fazer com os carros que testamos aqui. Acho que esse número pode até melhorar numa avaliação nos lugares onde eu passo mais rotineiramente para dar os números de consumo para você. E na estrada, num trecho de 45 km, aqui na Castelo Branco, vindo para a aldeia da Serra e voltando, eu consegui média de 16,6 km por litro. É bastante coisa, né? E isso é bem importante, o consumo, no caso do City, porque ele tem um pequenino tanquezinho de 44 litros, o que eu acho bem pouco. Pois bem, agora vamos dar uma olhada lá dentro, porque segundo a Honda, Ah, pessoal do Sindicato da Manta Acústica, tá ok, viu? Tem até a espuminha aqui. Fiquem tranquilos. Agora vamos dar uma olhadinha lá dentro, porque segundo a Honda, teve um rearranjo ali, do jeito que coloca os bancos, largura dos encostos, etc. O que privilegiará o espaço traseiro, o que agrada bastante um animalzinho de grande porte como eu. Aliás, outra coisa exclusiva da versão Touring é a mistura deste azul cósmico com o interior em couro claro. Vem lá ver comigo, claro. Opa, vamos lá? Eu acho essa porta do City bem grande, pro tamanhico da abertura que a gente tem pra entrar aqui. Vamos ver. Eles falam que o que era bom, ficou ainda melhor. E não há como discordar, não é mesmo? Tá bem bom mesmo. Eu ainda acho que o teto é um pouco baixo, mas não tem como baixar mais esse banco aqui, né? Muito porque o tanque de combustível tá aqui embaixo. Baixar o banco significa ter menos ainda do que os 44 litros que... Os parcos 44 litros que são oferecidos aqui. Segundo a Honda, esse banco da frente também perdeu 6 centímetros de largura, justamente pra ficar mais anatômico pra quem viaja na frente. Isso também aumentou um pouquinho o campo de visão de quem vai aqui atrás. A visibilidade não é das melhores, mas enfim. Tá justo, tá bem legal. O couro melhorou. Vejo aqui uma qualidade de couro que a gente vai ver no Civic. Couro furadinho, ó. Bacana. Os encostos de cabeça costurados que eu não gosto muito, mas tudo bem. Aqui o acabamento das portas. Mas aqui ainda temos o famoso, famosíssimo... Plasticão do pagode. E lá... Bom, enfim. Daqui a pouco eu coloco de volta porque ele caiu lá na frente. Aqui temos saídinhas de ar. Traseiras. E também uma tomada 12 volts para carregar. Não temos entradas USB. USB só lá na frente. E é USB, não é USB-C. Treta, não? Aqui também tentaram dar uma refinada nesse plasticão. Deixando ele mais fosco. E aqui temos couro. Também temos um porta-copos aqui. E aqui eu deixei o banco igual do Chevette. Deixa eu colocar o encosto de volta e a gente já volta. Opa, vamos lá. Vamos arrumar aqui, né? Primeiro. Belo encosto de cabeça também, hein? Ficaram maiores também. E tem aquela função anti-chicote, né? Que quando você sofre um acidente, sua cabeça bate de frente, sua cabeça acaba chicoteando para trás. E aqui ele é diminuído. Que fica mais perto aqui da sua cabeça. Deixa eu ajeitar para mim agora. Puxando como uma pessoa normal, não como um animal de péssima educação. Nem em questão de porte. Bom, partida por botão. Vale lembrar ainda também que você saindo do carro, os retrovisores rebatem, né? Travando o carro. E você também pode rebater por este botãozinho aqui. Coisas que não fazem a mínima diferença para mim, mas devem fazer para alguém. Aliás, eu preciso contar algumas coisas que mudaram bastante aqui. Vou pegar esta camerinha. Antes eu vou tomar uma água, né? Primeira mudança significativa está aqui no painel. Enfim, perdeu aquela canetinha para você ver os níveis de consumo. Isso é maravilhoso. Você pode ver agora por este botãozinho aqui, ó. E vou te falar, tem o grafismo que você encontra no Accord. Isso mesmo. Mano, tem medidor de força G. O que é isso que está acontecendo com a Honda? Eles agora sim estão no nosso tempo. Não nos anos 2010. Olha aí, ó. Olha o consumo médio. 11,4. Bacanérrimo, hein? Bacanérrimo esse consumo. Essa média de consumo. Isso porque eu também subi cantando cavaco para chegar aqui na Aldeia da Serra. Bom, aqui é um instrumento analógico combinado com o instrumento digital para o contagiros. Aqui você também pode mudar essas funções. Marcador de quanto tem no tanque aqui embaixo. Ou seja, não bebeu nada. E esse volantezinho bem bacana também. Temos Honda Sensing aqui, como você pode ver. Aliás, se eu não estiver enganado, o que é raro, mas acontece muito. Esse aqui é o único sedã compacto premium, vai. Não chega a ser médio. É um super compacto que tem tanto o ACC, o Adaptive Cruise Control, quanto frenagem de emergência, quanto manutenção de faixa. Olha, tudo feito por essa camerinha aqui. Aliás, esse sistema de manutenção de faixa é um dos mais legais que eu vi. Por quê? Você pega, por exemplo, o Fiat Toro e Jeep Compass. Ele vai para uma faixa, você deixa ir para uma faixa, ele te avisa, vira o volante e te joga para outra faixa. E fica nessa, indo para lá e para cá. Aqui não. Aqui o sistema tenta te manter sempre no meio da faixa. Então, cada pouquinho que você vai para perto de uma faixa, ele já dá uma corrigidinha. Cada pouquinho que você vai para perto de outra, ele já dá uma corrigidinha. Isso é o mais certo a fazer de acordo com as minhas faculdades mentais. E de acordo também com o meu gosto. Eu não uso muito, mas acho que quem usar vai preferir dessa maneira. Não ficar sendo chicoteado de um lado para o outro. Como se tomassem chineladas da mamã. Aqui, ar-condicionado digital em todas as versões. E nesta aqui, com a função Auto. Aqui a nova central multimídia. Aqui, essa aqui, eu achei que os grafismos não ficaram legais. Parece coisa do after marketing. Não achei legal, não. Você pode parear via Android Auto e Apple CarPlay sem fio. É isso mesmo. Sem fio. E temos diversos ajustes aqui. Câmera de ré. Deixa eu botar na câmera de ré aqui. Para você ver também que são três visões de câmera de ré. Uma a 130 graus. Essa a 180 graus, mais panorâmica. E essa aqui para você ver se alguma coisa vai encostar no seu para-choque. Para você fazer aquelas balizas que só o King of Balizas faz. Bom, aqui também você pode regular a luminosidade do painel. Aqui você tem a ativação. Deixa eu tirar aqui. Vamos lá, foco, foco. A ativação do Honda Sensing por aqui. E você ativou aqui. Aí você consegue ligar o que você quer ligar aqui. Treinagem para atenuação de colisão. Mitigagem, né? Atenuação e mitigagem são a mesma coisa. E atenuação para saída de faixa. A manoplinha também é nova. Aqui a manopla de câmbio. É diferente. Bacana. Aqui temos o botão Econ. As pessoas gostam bastante de economizar ainda mais. Aqui temos um porta-objetos. E aqui temos dois porta-copos. Não espere encontrar carregador de celular por indução. É outra falha. Mas tudo bem. Porque o carregador de celular por indução não é tão rápido quanto o cabo. Verdades que trago sempre que você está por aqui. Mais uma tomadinha 12 volts aqui. Aqui um acabamento com soft touch, com couro, né? Aqui não. Aqui também não. Aqui também não. Nossa, tudo isso de plástico. Isso aqui é um Tantan. Um Tantan, é? Não sei tocar. Tudo plástico, velho. Tudo plástico. Você que reclama bastante de algumas outras marcas que é tudo de plástico. Aqui também é de plástico. Mas há de se lembrar que é um plástico um pouquinho mais esmerado. Também temos black piano no entorno aqui das saídas de ar. Que também ficaram mais harmoniosas, né? Todas conversam entre si. Parecem ser irmãs e da mesma família. Coisas que às vezes não acontecem com alguns carros. Que são quadrados aqui e redondas lá. Aqui também temos os tweeters do sistema de som. Maçanetinhas cromadas. E freio de mão que não é elétrico. Freio de mão à moda antiga. Agora vamos ver como tudo isso funcionará. Aqui nas minhas mãos. Vou mostrar pra você também como funciona aquele sisteminha novo do câmbio CVT. Que reconhece quando está descendo uma ladeira e você não quer acabar com os freios. Vamos lá. Bom, já estamos aqui prontos para arrancar. Vamos lá. Aquele jeitinho carinhoso, gostoso e soft de andar com um carro com câmbio CVT. Uma retrovisora aqui que eu tenho que ficar de olho no microfone. Senão o Hans me dá uma bronca que o microfone fica no pescoço. Certinho aqui para a esquerda. Já falei para vocês que não tem câmera de ponto cego do lado esquerdo. Está passando um Civicão aí. É esse dono de hoje. Aquele aqui hoje já está a 150 pau. Mas a tentativa, não é nem a tendência. A tentativa, deixa eu botar aqui isso aqui. A tentativa é de substituir a contento alguns refinamentos que o Civic, se tivesse mais uma geração no Brasil, teria aqui. Por isso, o Honda Sensing quase completão. Na verdade, completão, né? Só não tem assistência autônoma mais pesada porque... Está no D. Mais pesada porque aqui ainda não é permitido. Mas olha o freio motor. Coisa que o CVT não tinha antes. Agora temos sensores que detectam a descida. Na verdade, eles detectam quantas vezes eu estou pisando no freio e ganhando velocidade ainda. Justamente para entender que eu estou numa descida, num trecho de declive, de serra ou do que for. E preciso um pouco mais do freio motor. Se você não quiser o freio motor, aí você passa as marchas aqui pela borboleta. Mas é justamente para o carro não ficar muito solto como todo CVT fica. Olha o barulho. Olha a troca de marcha. Não é uma troca de marcha, né? É um aumento de velocidade no liquidificador. Já falei isso pra você, né? Passar na lombadinha aqui, ó. 27 km por hora. Não senti absolutamente nada. Parece um choque de pilha. A direção continua boa. Esse carro sempre foi bem sólido, né? Nunca foi muito molão. A primeira geração, sim. A primeira geração era mais molão. Eu lembro que eu fiz até o teste com automático e manual juntos. Lá na pista de limeira. Uma baita foto, meio puxando cavalo de pau. Eu era mesmo um maluco. Ainda bem que eu melhorei, né? E depois eles foram melhorando isso. Deixando o carro um pouco mais firme. Mas sem perder o conforto. Também ele é essa coisa mais soft. Porque não tem rodas muito grandes, né? São rodas de 16 polegadas. E quando deveriam ser de 17. Para variar, trago verdades. Ficaria bem mais bonito para fora, viu? É, porque o carro já ganhou 5 centímetros de largura. Por que não uma polegada a mais de roda? Esse extenso ficou meio de carro que foi remendado. Quando, na verdade, um pouco foi. Mas temos uma estrutura nova aqui, né? Bom, o que eu queria mostrar para vocês é exatamente isso. Estou freando aqui na descida de serra. Ele já entendeu que eu preciso de freio motor. E não está deixando... Isso é legal. É legal. Uma das falhas, uma das coisas que eu mais criticava em câmbio de CVT era isso, né? Você tem que ficar usando freio, por exemplo. A gente aqui de São Paulo que desce a serra para ir para a praia. Ficava uma situação um pouco desconfortável até. Ou você colocava na função S. E essa sim acionava o freio motor. Em alguns CVTs, ele tem a função Low. E não fazia isso automaticamente. E quando você não tinha os Paddle Shifters, pior ainda, né? Aqui, ó. Paddle Shifter. Mas é bastante barulho, né? É bastante barulho. Você gosta mais de barulho ou de batata? Gosta mais de batata ou de barulho. Eu gostei também da... E como ficou mais claro e mais jovial... Isso aqui está batendo aqui toda hora. Meu celular está carregando. Vou botar para cá. Carregando por cabo. Achei que ficou bastante jovial, bastante claro. Antes tinha aqueles grafismos azuis e tal. Que eles insistem aqui, né? Eu não sei que tanto que eles gostam de coisas azul, azul royal. Mas no painel, essa coisa branca e tal, mais refinadinha, né? Refinamento também é uma palavra de ordem agora aqui com o Civic. Com o City, ó. Com o Civic. Com o City. A Honda investiu nisso. Acho que até a costura do volante aqui ficou melhor. Tem mais uma coisa para contar para você. Esses carros agora são feitos todos lá na fábrica de Itirapina. De onde sai City. City hatch. Sairá, né? O City hatch. Aliás, em janeiro a gente vai conhecer um pouquinho do carro. Conhecer mais do carro, né? Do que as fotos. E... Sairá também a nova geração do HR-V. Sim. E Sumaré ficará só com as funções de engenharia e burocracia em geral, né? Burocracia não, né? Não pode chamar financeiro e contabilidade de burocracia. Mas, enfim. A parte administrativa vai ficar lá em Sumaré. E o chão de fábrica mesmo é só em Itirapina. A Honda que se projetou, né? Nos anos 2000, 2010. A ter duas fábricas no Brasil. Agora tem uma e outra que não será utilizada. BG. PG. O carro é muito silencioso. Você consegue ouvir o... Do ar-condicionado. Mas ele sempre foi silencioso em ponto morto. E sempre foi um pouco ruidoso em carga mais alta, né? Esse motor é um tanto mais inteligente. Esse sistema todo, né? De conversação entre transmissão e motor. É um tanto... Um 2.0, vamos dizer assim, de inteligência. Percebe bastante quando você não precisa de consumo. Essas variações de fase do comando. De abertura e fechamento das válvulas. Ele é mais esperto. Ganhou um software novo, vamos dizer assim. Em vez de ser um i7, um i9. E consegue entregar mais desempenho. Muito porque também ganhou potência com a injeção direta, né? Injeção direta, mais do que ganhar potência também, Faz com que você perca menos energia na hora que você dá pé. Porque justamente consegue colocar a quantidade exata e necessária Dentro da câmara para queimar combustível. Então, você coloca esse combustível sob pressão. E também diminui as perdas que você vai ter na combustão. Também é importante quando você tem um bico de injeção direta Que ele não vá na parede dos cilindros, né? Para que com o tempo não funda o motor. E ele tem um sistema bem inteligente lá. Foi mostrado na apresentação. Em breve, quando eu tiver mais tempo com o carro, Vou elaborar um mini simpósio Para você entender como funciona essa flutuação, abertura, fechamento. Que em tempo que acontece das válvulas. Se o sítio está mais esperto, isso é público e notório. Deixa eu passar aqui que tem um carro carregando uns trator aqui na frente. Ó. Ele está mais esperto mesmo. Ó. Mais rápido. E está com melhor desempenho em altas rotações. Algo que o motor 1.5 e o câmbio CVT não entregavam antes. Aqui eu posso acionar o Honda Sensei aqui. Aqui o controlador de manutenção de faixa. Aqui o glorioso piloto automático. E aqui a distância do carro à frente. Como que ele vai manter. Isso. Vou manter aqui a 107 km por hora. É que tem um rapaz aqui atrás querendo me passar. Com uma gloriosa L200 Triton. Old school. E aí ó. O Honda Sensei Lane Keep Assist. Manutenção de faixa. Se eu jogar para lá. Ele não vai me dar um contra golpe para cá. Então ele fica monitorando sempre ó. As duas faixas. Ainda que eu jogue para lá. Ele me traz de volta. Mas não me joga na outra faixa. Entendeu? A diferença? Faz isso com um Compass por exemplo. Ou uma Toro. Vai te jogar para cá de volta. Depois vai jogar para lá. Depois vai falar para você assumir o volante. Que ele mesmo está perdido. Bom. São essas as soluções. Também tem o. Afinagem de emergência. E. A gente precisa conversar sobre. Quem é que vai comprar esse carro? É o dono do Virtus? É o dono do HB20? É um cara que é entusiasta de sedãs? É um cara que. Não quer saber de SUVs? Quem será? Mas. Se for esse cara. Que eu acabei de te perguntar. Eu tenho uma resposta boa para dar para ele. Esse mercado que parece que daqui a um tempo vai ser extinto. Ainda tem gente que gosta. E tem uns players aí que precisam se coçar. Pois é meu caro youtuber espectador do mundo. Onde quase ninguém mais valoriza os sedãs. Os apreciadores desse tipo de carroceria. Estão recebendo carros cada vez melhor equipados. Para fazer frente aos SUVs que. Mesmo compactos ou meio médios. Chegam mais ou menos no mesmo preço. Aqui por 123 mil. Você tem um carro completíssimo e corretíssimo. O espaço que você espera aqui atrás de um sedã. O porta-masco que você espera de um sedã. E. Aquela coisa suave e macia. De dirigir um sedã. Eu não gosto muito dessa combinação de motor aspirado com o câmbio CVT. Mas aqui ficou bom. Veja só você. Ele não tem as maravilhas que o turbo pode proporcionar. Como acontece em Volkswagen Virtus. E também no Hyundai HB20S. Com seus 1.0 tricilíndricos turbo. Mas. Ele não deve muito em desempenho. Só essa coisa. Do barulho lá em cima. E das marchas que não são assim tão reais. Mas. No geral. Eu gostei bastante do City. E vou te revelar. Quando falaram que iam lançar um sedã. E um hatch. Como o City Sedan e o City hatch. Eu achei que era uma bobagem. Mas não. Mesmo por 123 mil. Com todo esse pacote tecnológico do Honda Sensing. Eu acho que bastante gente vai se convencer. Que é melhor ter um City. Do que um Virtus. Em um HB20S. Eles que se mexam. E com esta bomba. Nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é. Arroba Janacletos. O Instagram do canal é. Arroba Roda TV. Não tem ninguém fazendo nada lá. Para dúvidas mais profundas. Parcerias. 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 Parcerias e doações. Mande e-mail para. Programa Roda. Arroba Gmail ponto com. Tá certo? Agora. Eu já tenho que correr lá para devolver. Porque hoje ainda. Vou gravar. Você vai ver a mesma roupa. No dia 20 de janeiro. Que eu vou gravar hoje. Dia. Que dia é hoje? 10 de dezembro. O novo Renault Kwid. Spoiler alert. 20 de janeiro. Não perca. Tchau.